Sei que por dentro você está ferido Marcas do teu passado tentam arrancar do teu coração A esperança que um dia eu te dei Que eu te dei O vento sopra forte Pessoas já não ouvem a sua dor Querem te acusar E te jogar no chão Mas isso vai mudar E o sol pela manhã brilhará Tentarão te alcançar Correrei E não me cansarei Viverei então Com os meus olhos em ti Sobreviverei Vento sopra forte Pessoas já não ouvem a sua dor Querem te acusar Te jogar no chão Mas isso vai mudar E o sol pela manhã brilhará Tentarão te alcançar Tentarão te alcançar Correrei E não me cansarei Viverei então Com os meus olhos em ti Sobreviverei 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 E não me cansarei Viverei então Com os meus olhos em ti E sobreviverei E sobreviverei E sobreviverei